Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Aramos do Rafa. Se você ainda não me conhecia e está chegando agora, aqui a gente fala de perfumes do universo perfumístico. Se você já me segue, muito obrigado pelo carinho, por estar sempre comentando e participando, porque é para isso que eu fiz o canal, para a gente conversar sobre perfumes. Gente, se ainda não for inscrito, como eu falei, não deixe de se inscrever, que isso ajuda muito o canal e também curtir o vídeo. Hoje eu vou falar de uma fragrância muito especial, que eu já senti muitas vezes, mas recentemente acabei adquirindo um frasco, tá gente? Como vocês já podem ter vindo aí, é o Dolce & Gabbana The One, tá? O Eau de Parfum. Esta é a versão vendida como feminino, existe também a versão vendida como masculina. Não tenho muita familiaridade com essa fragrância, experimentei poucas vezes. Mas quem me encantou já há muito tempo, e agora eu tenho um, é o Dolce & Gabbana The One, nessa versão, tá? O Eau de Parfum, vendida como feminina. Gente, este daqui é um frasco de 30ml, mas olha a apresentação que linda. Vem nessa caixa dourada, muito chique, muito elegante. E tem tudo a ver com essa fragrância, né gente? Olhem esse frasco. Esse meu frasco é o de 30ml, tá? Aqui vem o Dolce & Gabbana The One. Então, a tampa é lindíssima, tá? É um perfume, assim, de muita elegância, minimalista, mas super chique nesse dourado. É uma fragrância realmente dourada, ambarada. É um perfume incrível, gente. Então vamos lá. Falando do cheiro, gente, esse perfume, ele é um perfume muito elegante, mas muito sedutor. Eu acho que os perfumes italianos, né? Dolce & Gabbana é uma marca italiana, eles têm esse caráter de trazer pras fragrâncias muita elegância, mas sempre com muita sofisticação, né, claro. E sensualidade. É uma fragrância muito sensual o olfato. Eu acho que é um perfume que não passa despercebido. E uma vez que você sente, você fica inibriado por esse cheiro maravilhoso. Gente, ele é um perfume... Nossa, é incrível. Ele, pra mim, é um oriental baunilha, tá, gente? Ele é um perfume adocicado, mas floral, tá? E ele é um perfume quente, mas também tem algumas facetas um pouco mais frescas que dão essa sofisticação, mas ele é, sim, um perfume mais doce, mais quente, tá? Não é um perfume gourmand, né? Mas ele tem a baunilha aqui também bastante presente. Quando ele abre, eu tenho até aqui umas anotações de notas, né? Ele tem mandarina, pêssego e lixia. No coração, lírio, migué, jasmin e o toque de ameixa. E no fundo, vetiver, baunilha e âmbar. Então, é um perfume que tem bastante notas, né? Mas o que eu mais sinto, gente, a minha sensação desse perfume é... Essa ameixa é bem presente, tá? Uma ameixa opulenta. Talvez o pêssego também esteja ali junto. Na saída, ele tem um leve frescor que pode ser dessa lixia, mas logo já vem essa parte que é mais encorpada. E aí, ao redor dessa ameixa maravilhosa, desse pêssego, a gente tem ali flores brancas. Então, é um perfume, pra mim, com bastante presença das flores brancas. No caso, o jasmin. Pra mim, o jasmin é um protagonista. E, claro, abraçando esse jasmin e essa ameixa, que estão ali bem em evidência no meu olfato, que traz um perfume quente, mas também luminoso, né? No caso do jasmin, ele dá esse aspecto luminoso. Abraça aí a baunilha, que é muito sedutora, muito diferenciada nesse perfume, tá, gente? Então, é um perfume que tem a baunilha em evidência também, lá no fundo. E ela vai abraçando essas outras notas e torna um perfume floral, oriental, abaunilhado, maravilhoso. Acho que é uma fragrância de muita presença, tá? Ele tem um leve atalcado também, que dá muita sofisticação. E é isso, gente. No meu olfato, ele fica com essa ameixa, com muito jasmin envolto nela, tá? O que faz um perfume bem presente. E também a baunilha em toda a construção, no fundo ali, né? Dando esse ar adocicado, mas sempre muito elegante, tá? É um perfume de classe, é um perfume muito elegante, mas, como eu falei, bem sedutor à olfata. Aquela fragrância floral sedutora. E é lindo, né, gente? O frasco de 30ml aqui. Tenho também, gente, alguns perfumes que vão na tendência olfativa do The One. Eu já tenho eles antes de adquirir o The One ou o The Parfum. Eu já tinha essas fragrâncias. Se vocês quiserem depois um vídeo em que eu compare fragrâncias que lembram esse caminho olfativo, me fale aqui que eu trago posteriormente, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado dessa resenha, desse perfume super especial pra mim. E comentem aqui e a gente vai bater no seu ar perfumado. E até a próxima resenha. E aí